Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como Forma Primordial, Forma Ultra Vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galerinha, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E, no vídeo de hoje, vamos trazer aqui um react, né? Desculpa aí se a imagem não estiver muito boa, porque, né? Eu não tenho muita qualidade de imagem, você já sabe. Desculpa aí, galerinha, do perfeccionismo, né? Mas, em breve, né? Quando eu receber aí o capital, vamos ter uma câmera melhor, né? Então, no vídeo de hoje, vamos reagir ao episódio 3 do Omnicraft. Então, já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! Então, vamos lá, galerinha. Play! 6,22 anos atrás. Quem é esse véio aí? Cientista? É, cientista. Fazer porção do Minecraft, tá ligado? Suporte de porção ali. Parece que eu não entendo em Minecraft, né? Já joguei muito. Quando esse experimento estará pronto? Estou muito ansioso. Olá, meu Garroto. Meu Garroto. Venha, calma. Esse experimento... Está aqui do cara. Demorei anos para poder deixá-lo pronto. Esse experimento irá mudar a história da humanidade. Xiii. Você é brabo. É o Nanita, é do Mutant Rex. É, mas, doutor... Eu ainda não consigo compreender o que ele faz. Esse experimento, essa poção, ela fará você ter 100% de controle do seu cérebro. Xiii, é massa. Fica puloso o negócio. E isso tornará você muito inteligente. O bicho só quer ser galvaniano, cérebro crustaciano. Eu sou cientista, marcado para a história, por conta disso. Quer ser proctosservante, tá ligado? Estou terminando. Estou acertando os últimos detalhes. Vamo ver aí, vamo ver aí. Aqui está. Pronta. Depois de anos de espera, de estudos e de trabalho. Concretizei-a. Agora eu terei 100% de controle do meu cérebro. Podia ter uma poção dessa no Minecraft mesmo, né? Aí, ó. Aí, Mojang, aí daí, ó. Pode parar atrás? Oxente. Mas o que é isso? Vocês entenderam? Não. Ah, no episódio, ó. Só abelhos. Mas o que é isso? Só algumas abelhas, não. Entregue a poção. Eu nunca entregarei minha poção em suas mãos. Nunca. Se não for por bem, será por mal. Não. 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 Muitos podem pensar que é a abelha rainha do Reboto, mas... Vem aí. Vem aí. Vem a devorção para os encaradores. O Gabriel já me falou, né? Quem é o vilão desse episódio. Aí vocês... Se vocês não viram, eu não vou dar spoiler, não. Relaxa. Deixa eu matar o cara, né? Zabe e Onai. Mas vocês que assistem bem ainda, já devem saber quem é, né? Ah, é o Ben Clássico. Benzão Clássico. De 11 anos, na verdade. Ben, Ben, Ben. Quem é? Sou eu, Silvomax. Posso entrar? Entra. O que você quer? Ben, o que você está fazendo esse tempo todo nesse quarto? Já falei hoje onde você está aqui. Eu só estou assistindo a maratona de lutadores de sumô. Como sempre. Você tem que comer e se hidratar, Ben. E descansar também. Se aparecer um vilão aí, o que você irá fazer? Aparecer um vilão aí. Lutar com ele e ganhar, ué. O Max está falando umas gírias aí, né? Ah, Ben, Ben, Ben. Você não sabe que ficar assistindo isso daí até tarde pode te prejudicar aí nas lutas? Tira, não é? Falando de uma maneira mais nossa, né? Mais jovem, sei lá. Tome cuidado, Ben. Tome cuidado. Eu estou lhe avisando. Vou deixar essa garrafa de água aqui. Beba para se hidratar. Será mais fácil ele ir lá no filtro e beber, né? Ele é um bom avô, né? Eu tento avisar, mas ele é muito teimoso. Vamos ver se tem alguma correspondência para mim. Se preocupa com o Neto. É. Diferente de muitos avôs aí. Vai se lascar! Estou brincando, estou brincando, galera. Para Max. Confiamos em você, Max. Esse produto é muito perigoso. Tome cuidado. Peraí, não é a casa do bem? Quem será que me enviou? Deixa eu entrar lá para dentro antes que alguém me veja com isso. E para que é a casa do bem e quem recebeu o mato? Por que é que não entregou na casa... Nada, velho? Tem mais um dos inscritos aqui embaixo. Entre em contato conosco. Explicaremos melhor. Isso é muito perigoso. Ai, ai, ai. Deixa eu ir resolver isto. Deixa eu ir atrás de ver o que isso significa. Isso pode ser muito perigoso. Ah, é a poção da inteligência, né? O quê? Como a maratona acaba logo agora? Caramba! Já está escuro lá fora. Será que eu fiquei tanto tempo assim? Parece nós quando estamos maratona no Netflix, né? Não, mas a essa hora, eu acho que alguém está precisando de mim. Está na hora de virar herói. It's hero time. Será que eu estou precisando de mais alguma coisa? Vou deixar essa água aqui. Eu sei que ele deixou um Netflix. Entendeu, gente? E ele consegue tirar agora. Não, acho que eu não estou precisando de mais nada. E pegou a poção. Acho que ele pegou a poção sem mais nem mesmo, sabia nem se era dele. Caramba, essa abelha me deu um susto. Olha, a abelha é do tamanho da cabeça dele, né? Olha, essas abelhas. Espera aí. Ai, cara. Oh, man. X, essa abelha dá uma peste tão destruída toda aí, ó. Cê, tarulho. Quebrando vidro, quebrando tudo. X, meu Deus do céu. É um apocalipse abelhudo, né? E a Arya, rapaz, já estava esperando o que aí. Ele nem desconfia que é o vilão que está atrás dele. Não sei se você já assistiu, já sabe, né, galera? É que eu penso que... Que é spoiler, né, para quem não assistiu ainda. Está assistindo esse meu vídeo primeiro do Gabriel Cunha, né? É por isso que eu não estou falando o nome do vilão. Eu acho que eu já sei como derrotar ela. Eu vou congelar todo mundo. Gigante? Tá perto. Vai, pisa aí. Eu queria o Iguana Ártica. O Omnitrix só me transforma no gigante quando eu não quero. Mas já que me transformou, está na hora de acabar com essas abelhas. Pisa, pisa em tudo aí, mano. Que engraçado que o Gabriel disse que não ia ter um gigante nessa série. É uma surpresa para mim. Caramba! Essas abelhas são 12 para leão. Poxa, ainda? Já? Não foi nem um minuto. Não era 10? O quê? Não! 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 Onde é que eu fui parar? Ai, cara! Que lugar é esse? Eu consegui um outro lado para entrar animal. Mas com essa poção, eu vou poder usar 100% do meu cérebro. Plane, isso é um inseto. Eu consumar 100% todo tipo de animal. Nossa. Essa poção demorou anos para ser feita. E ela nos pertence. Me entregue para que eu possa, junto com os animais, dominar os humanos. Os humanos não merecem isso que tem. E nós... Eu penso que não merece para mim, não. O papel já está dormindo. Você estava dormindo. Você estava falando comigo? Entregue a poção agora, ou você vai apodrecer essa cela. Era melhor você não ter deixado um espacinho sobrando, então. Como é, em terceira pessoa? Parece que o Ben está com um papel assim, tá ligado? Na mão. Nos entregue a poção. Aí se transforma no óleo. O Ray Madder. Poxa, eu estou de coração com o Pedro. Eu estou morrendo, mas o cinzento. Eu estou pensando em uma estratégia para acabar com esse cara. Ele está achando que eu estou com uma poção dele? Que cara maluco. Ele pegou e não percebeu. Caramba. De onde isso veio? Espera aí, como é que a poção está do tamanho dele, sendo que a poção era maior? Não mudou nada. Entendi, não. É Minecraft o negócio. Minecraft, vamos relevar. Isso só me deixou com mais sono ainda. E agora eu também estou apertado. Vou ver se eu acho algum banheiro para aquele lado. Caramba, que lugar é esse? Nos entregue a poção. Já tomou, já era. Só se tu quer um misto da poção. Eu acho que... Eu acho que eu já bebi ela. Eu acho. Eu tenho nem certeza. Essa poção nos pertencia. Virou de forma um inseto. Vou anular o episódio lá. Ben 10 contra os 10 negativos. Inclusive é massa esse episódio. Vai, Minitrix. Faz Minitrix, carrega. Ele está com 17 experiências. Já está com 57. Eu estou aqui, seu bobão. Ah. Está na hora do herói. Mega Olhos. Estou de olho em tudo. Mega Olhos vai acabar com esse bom. Inclusive ele está de olho em você que não deixou o Light. Agora um dos seus EZTs vai nos derrotar. Não, eu não acho não. Que eu acabei de falar o nome. Tenho certeza. Aí, primeira vez que ele falou não, ele não fala que acha. Ele fala que tem certeza. Aí, é a primeira vez. Que susto, cara. Que susto. Tu não deve ser a suja com as coisas não. Tu tem mil olhos. Como é que tu vai ser pegui surpresa, cara? Isso é impossível. Não, pior que isso já aconteceu na série. Eu estou te vendo. Não, imagina. Está até me vendo, né, galera? O quê? Não. Chega de saber. Se pegar no olho, menino. Tenha pena. Virou chama, foi soltando fogo. Mas é porque ele tem, né? Os raios flamejantes. Já usou contra a Namorça Suprema. Uma defesa dele já mostrou o nome universo, né? Mas faz sentido, porque ele tem gelo também, né? Tem que fazer piada com o olho, né? Raiosão do olho. Come, 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 come! Inseto congelado. Está cheio de referência a BN410 negativos, cara. É, o que sempre dizem. O Vormax tinha razão. É melhor eu ficar em casa e descansar um pouquinho. Ha! Paradoxo! Olá, meu jovem Ben. O Galactopus atingiu um nível de poder muito alto e temos que detê-lo. E aí, está afim de salvar o universo? E aí, galera, gostaram? O Galactopus atingiu quem? Gostaram aí da minha atuação? Eu atuei bem. Comenta aí nos comentários. E aí, galera. Esse foi o vídeo aí. Sobre o outro eu achei bem interessante. Tipo, assim, é só aquele negócio, né? Eu acho que o Ben está um pouquinho desanimado. Ele tem muita certeza das coisas que eu falo. Eu acho. Só naquela hora lá o Mike Alvarez disse. Eu não acho, eu tenho certeza. E sobre a pressão aí do Paradoxo, né? Foi uma honra participar aí, né? Vocês comentem aí se gostaram da minha fala, se não gostaram, né? Mas, enfim. O episódio é se eu gostei. Vamos lá com um flashback, né? E bem estilo Ben de Onzeano mesmo, né? Só se faltar, assim, Vormax, Gwen. Mas, é... É, eu entendo, né? Às vezes faltar atores, né? Enfim, deixa aí os comentários se você gostar do episódio. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!